O Natal é uma celebração cristã. Para católicos e evangélicos, representa o nascimento de Jesus. Mas então para outras religiões, como por exemplo a muçulmana ou a judaica, o que significa o Natal? Veja. Os judeus reconhecem a existência de Jesus como um homem comum, sem divindade. Na época próxima ao Natal, eles celebram durante oito dias a Hanukkah ou Festa das Luzes. É uma festa de liberdade, uma liberdade de culto. Em cada dia da Hanukkah, uma vela é acesa neste candelabro, chamado de Hanukkiah. E no último dia da festa, então a gente acende todas as oito velas, para que, vamos dizer assim, a gente chegue ao ápice de luz que o mundo deveria ter. Na mesquita, o Natal não tem significado, pois os muçulmanos seguem o Alcorão como livro sagrado. Jesus faz parte dos 124 profetas, mensageiros de Deus. E tem um capítulo intitulado como Maria. Então isto mostra a importância e o papel que tanto Maria e Jesus representam dentro da religião. Contudo, apesar dessa importância, nós não celebramos o Natal. O Natal é um capítulo intitulado como Maria.